Prepare-se para embarcar em uma nova jornada épica. O mundo de Rabezot acaba de ser lançado e está pronto para ser explorado. Enfrente desafios incríveis, crie estratégias poderosas e conquiste o topo. Você está pronto para se tornar uma lenda? Junte-se a nós agora em Rabezot. Junte-se a nós agora em Rabezot. Eu não tenho uma lenda? Eu não tenho uma lenda. Eu tenho uma lenda. Eu não tenho uma lenda. Lenda de cartões para você não perder o seu filme favorito. Recarregar aqueles divas no Free Fire. Ou então aquela skin no seu jogo preferido. Conte com a gente. Vem para o Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição O time de FG está com um novo sorteio especial de um Falcon Road Tier V No servidor de Libertabra Mano, olha os caras pra matar o 200, mano Olha o desespero, velho Esse boneco é uma tanker, deixa eu falar aqui É 5 level 1000, o tanker Não é 5, cara, não É 5 level 1000 Pra me matar, mano Caralho, cozo Deu um passo muito sem querer, viada Desculpa, nega, desculpa Ah é, você tem minhas potes aí Oh, morri, mano Nossa, tomou HS, mano Caralho Dois bichos, mano Morreu Hello It's me Meu Deus do céu, meu Gui foi pros inferno Meu Deus do céu Eu só vou entrar quando eu vi seu MW Nossa, morreu Sai, 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 galera Sai, sai, sai Meu Deus, mano, o que que tá acontecendo com essa hunt, cara? Não sei Olha a galera falando aí Ai, dedê Você só caça Só quer saber de um pá Cadê o dedê Ó, ó, aqui, ó Ó o Xbox, aqui, ó Ai, Xbox Vou fazer na mão agora Ah, eu vou responder por partes, tá? Se eu quiser jogar no Crovera Eu teria feito conta lá Mas tô jogando seu watch Ponto Valeu, irmão Obrigado por jogar watch Fico feliz de coração que vocês estejam jogando watch Tá? Valeu mesmo Sei que vocês estão gostando Agora eu vou responder a sua segunda parte Da sua pergunta, tá? Faz o bagulho direito Para de reclamar É o seguinte, ô, seu filho da p*** Se o bagulho não tivesse sendo feito direito Não tinha 3 mil pessoas aqui É verdade Ó, presta atenção Eu, eu vou sempre na frente E vocês veem sempre pampanho os bichos Tá? Deixa o ED chegar bem perto de mim Evita de colar na frente dele Ó, por exemplo, aqui, ó Tá vendo aqui? Ó, não, eu vou deixar morrer Eu vou deixar morrer Tá vendo? Porque Entendeu? Não, eu vou deixar morrer Eu não ligo pra morrer Então parabéns aí pros dois ED Beleza, vamo Vamo Então vamo Aqui nós já tem nossa casa própria, né mano? Aqui nós já tem a casa própria Aqui nós já tem a própria Item lion Esse aqui é do item leão? Esse é do item leão? Toma Eu peguei o item da patrulha canina, mano Por que que não cai nada nessa p*** pra mim, cara? Então toma Mano, na moral Isso aqui é imoral, pô Com certeza Cola na parede, cola na parede Nossa, toma uma palada de um K800 Pô, eu me enloguei sem querer, cara Que isso? Salve ursinha e eclipse Tamo junto, minha querida É nóis Então pessoal A manutenção do canal ainda não voltou Então quem puder dar aquela força De mandar aquele fix Ajuda muito, tá bom? Um abraço A manutenção do canal ainda não voltou Transcrição e Legendas Pedro Negri